Foi realmente muito rápida a reação do Inter e queria te ouvir sobre o que tu consegue tirar de proveito, digamos assim, para a próxima partida contra o Fluminense em casa. Obrigada. Boa noite. Primeiro para o jogo. Estava um jogo muito truncado, difícil, né? Não faltou com tantas oportunidades de gol. Até o momento que nós fizemos o gol, a gente sofreu, acho que até no minuto 70, por aí foi o gol, e a gente podia ter tentado ao menos segurar minimamente para o torcedor começar a cobrar um pouco mais o time, deixar um pouco mais nervoso. Infelizmente nós estávamos comemorando o gol, saindo, sai um lateral, e tomar um gol de lateral da maneira como foi é complicado. E aí acontece o reverso, né? Porque o torcedor começa a incentivar e o time adversário sempre tende a crescer, nesse momento. Então tomamos dois gols e bola parada. No lateral, numa bola de segundo pau, que nós sabíamos que é onde os campeões eram batidos. O que fica é que a gente tem que ter mais maturidade para depois que consegue a vantagem fora de casa, né? Colocar o adversário numa situação mais difícil por mais tempo, né? Deixar eles numa situação mais complicada. Eles reagiram, acho que sei lá, o tempo que demorou, metade do tempo foi na comemoração, a bola saiu, o lateral, e gol. Uma falta de atenção. Acho que nossa, tomar o gol, logicamente, de um time como o Inter, não é uma coisa, é um time que tem qualidade para criar. Mas de um lateral, assim, aí fica, foge um pouco do padrão da gente. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito da escalação. Primeiramente, de escolher e começar com o Resig no meio e com o Oscar no ataque ao lado do Tassiano. E depois, a mudança no intervalo. Por que a saída do Oscar para a entrada do Tauli? Bom, nós colocamos o Oscar hoje para ter um peso a mais na área, um jogador que chegasse um pouco mais. Nós tínhamos Juba por um lado, Arias pelo outro, tentando alternar quem chegava no fundo. O Cauli jogou os últimos dois jogos, estava um pouco cansado. Ele não aguentaria jogar o jogo todo. Então, eu preferi botar uma referência no ataque. Tentar criar com o Resende um pouquinho mais, dando um pouco mais de consistência defensiva. Com o Caio, com o Jean e com o Everton. Achei que era o suficiente para a gente ter essa posse de bola. E aí ter Tassiano e Oscar para atacar mais a área. Infelizmente, não conseguimos produzir tão bem. Eu achava que 45 para o Cauli, ele conseguiria jogar esse jogo. E o próximo contra o Fluminense, também era a minha preocupação. Para dar o que faltou para a gente, no mesmo tempo, que é controlar um pouco o jogo. Porque nós não conseguimos trocar, sei lá, sete passes. Raro foram as vezes que nós trocamos. E a nossa característica é de jogar trocando passes. Se você não tem condições de ficar com a bola, aí o time começa a ficar inviável, né? Com os jogadores, com as peças que ele tem. Então, nós tentamos fazer com que o Cauli conseguisse ter um pouco mais de posse de bola para a gente construir. Depois, com a entrada do Biel, ter um pouco mais de velocidade. Trazer o Jean-Lucas para a posição mais de origem dele, que é aquele terceiro homem. É o segundo homem do lado do Rezende. Jean-Lucas e Everton Ribeiro. E até que saiu a situação de gol com o Biel, uma puxada de contra-ataque. Poxa, eu falei, não tivemos nenhum sabor de ficar... Se a gente fica um pouquinho mais no jogo sem o Inter que fizesse o gol, acho que começaria o cobrança. Começaria o que é normal dentro do... A gente conhece jogando fora de casa. Mas nós não conseguimos ter esse sabor de ficar um pouco mais à frente. E olha que o jogo já estava se encaminhando para o terço final. E aí o Inter cresceu no jogo e conseguiu fazer seu segundo gol. Rogério, boa noite. Em relação ao... Mas com relação ao Rezende, eu queria dar mais consistência defensiva com o Oscar. Mas uma profundidade maior no ataque. E nós não tivemos a bola da maneira como eu esperava. Apesar de ter sido bem dividido pós-tebola, mas não tivemos como eu esperava no primeiro tempo. Desculpa. Rogério, boa noite. Em relação ao time, não consegui segurar essas vantagens. Contra o vitório, o time fez 2x1. Mas quando teve a vantagem, o jogador a mais, foi o pior momento do time na partida. No barradão, tinha 2x0 na vantagem, não conseguiu segurar. E hoje, toma uma brigada no momento ali de... Como você falou, em relação à desatenção do time no campo. Fora que no segundo, uma bola aérea. O Bahia é o time da Serie A que mais tomou gols aéreos. São 16, se não me engano. É o primeiro de todos os times da Serie A em relação a esse quesito. E mais uma vez, você tem o jogo de hoje com uma substituição ainda. Eu queria que você vá... Resumisse em relação a esses tópicos, né? Porque o Bahia não consegue segurar um jogo com a vantagem mais uma vez hoje. As bolas aéreas e... Hoje, diferente dos outros jogos, os gols foram bem antigos. O primeiro gol especial, você tomou um gol de lateral. Só dois gols lateral e um toque na bola e nós tomamos um gol. Então, eu acho que... Aí é realmente uma falta de atenção. Não tem a ver com... Dá para você dar outra conotação que não seja falta de concentração um pouquinho. Para sofrer o gol. Na bola parada, eu acho que também é o time que mais jogou. Se você for... É natural que você tenha mais tipos de gol de um jeito, sofra mais de outro. Mas é uma preocupação que a gente tem sempre. Por isso que quando eu faço as trocas, por exemplo, Tira o Tassiano e o Caio, o Santrogiel e o Everaldo. Para manter ainda um padrão com dois zagueiros, Resende, mais um atacante que tenha um pote físico melhor para a gente tentar se manter na bola aérea. Mesmo assim, a gente vem sofrendo. O outro tópico que você falou... Pois é, mas eu já tinha trocado os três homens de frente. Se a gente se abre mais do que aquilo, eu acho que era mais fácil de tomar um terceiro gol até do que fazer. Então, acho que a gente trocou. Os três homens de frente estavam mais inteiros no jogo. O Depenha entra no lugar do Everton. Quando o Everton baixa um pouco a intensidade. E eu acho que mais do que isso à frente, o time já cansado no meio campo, os contra-ataques poderiam ser fatais. Eu acho que a gente se manteve no jogo. Até o final tivemos a chance com o Everaldo. Aliás, não. Faltando, acho que, um minuto para acabar o jogo ali. Eu acho que a chave do jogo foi não ter conseguido segurar a vantagem em muito pouco tempo só com a vantagem de uma terra. Tudo bem, Rogério? Boa noite aqui no fundo. Você já falou muitas questões do jogo, mas é sempre bom te ouvir, porque você foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. fez história no São Paulo. Um técnico que está construindo também uma carreira no futebol importante. E eu queria uma avaliação sua sobre o adversário hoje aqui. O Internacional, um time que vem também numa pressão recente, perdeu uma semifinal de estadual para o Juventude. E esse Inter que você enfrentou aqui, ele é um candidato a título brasileiro ou vai briscar uma Libertadores? Eu queria que você falasse, pô. É difícil. Eu tenho que primeiro saber, nós, né, me preocupar com o Bahia, aonde a gente pode chegar. Eu acho que o Inter foi competitivo. Foi um jogo, acho que relativamente parelho em quase todas as situações. mas o Inter aproveitou melhor no momento que nós desconcentramos. Mas eu acho que por tradição, por tudo, sem dúvida nenhuma, o Internacional tem condições de brigar. É mais cima na tabela. Assim como nós sabemos, temos condições de fazer um campeonato bem melhor do que foi no ano passado. Rogério, mais uma. Perguntar específico sobre o Depena, né, que foi a última contratação, agora veio nessa janela por conta dos estaduais. E hoje fez a sua estreia aqui. Fez meio que um bate-volta, né, a gente comentava aqui. Queria te perguntar sobre qual a tua intenção de como utilizar ele dentro do time. Deu para ver que hoje teve uma substituição bem mais com o Everton Ribeiro ali no meio de campo, né, mas o Depena também, em dado momento aqui no Beira Rio, foi utilizado como lateral, também esquerdo. Não é a função que ele mais curte, digamos assim, mas que atualmente dentro do Bahia é a posição que tem mais déficit. Qual é a tua intenção de utilizar o Depena daqui para frente? Minha intenção é utilizar no meio campo na função de, especialmente, acho que o Everton, ele tem bastante características de controle de jogo, bom passe, é um jogador que sabe transitar bem ali no meio, tem ajuda na marcação, ora no lugar do Gianluca, se precisar, enfim, é um jogador de meio campo que para mim não veio para ser utilizado de lateral esquerdo, não acho que ele tenha as valências necessárias para atuar nessa posição. O jogador de meio já atuou, inclusive, a frente, mas é aberto, a esquerda, né, também já viu ele atuar, mas a minha intenção é utilizar mais no meio campo. Rogério, falando do sistema defensivo, você tinha dito lá no Bavi de tomar um gol com a linha de cinco quando você toma aquela virada, hoje você falou mais uma vez de uma falta de atenção, mas dá para dizer como corrigir isso, se é peça, mudança de peça, porque até na questão de falar de treinamento o tempo tem sido bem curto, mas como resolver isso? Porque o torcedor, ele escolhe alguns, vocês sabem disso, né, para criticar mais ali, só que o Bahia segue dessa forma, decepcionando o torcedor. Bom, eu acho que nesse caso do primeiro gol, isso é uma coisa, desculpa, do campo, porque ela tem que ser, a bola está parada na linha lateral, eu acho que é uma coisa que você tem que cantar no campo o jogo, tem que estar atento, fazendo cobertura, o fechamento do meio campo também um pouquinho mais para dentro, acho que o cano sai, como, não sei se é do Boé, quem quer, de longe não consegui ver, sai da vacação, o Cuesta vem, acho que passa no meio das pernas dos dois, tanto do atacante quanto do Coisa, eu acho, eu não tenho certeza, e aí acho que o Wesley que entra para fazer para o atento, de longe não dá para ver direito, o Juba perde o timezinho da bola um pouquinho, aquele segundo que ele sai à frente, e o Arche também que passa no meio perto do Marconó, que ele sai fechando o ano, que é uma bola rápida, distância curta, então eu acho que foi uma série de erros que essa situação tem que ser aqui dentro do campo, cantada, falada, eu acho que isso é mais nesse sentido do que uma correção, um treinamento específico para isso, acho que explicando melhor, acho que falar mais dentro do campo, se comunicar mais, gritar, avisar, e não tomar gosto desse tipo. Obrigado, senhor. Valeu? Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.